Olá, Laurinas! O vídeo de hoje é sobre 6 produtos baratinhos e muito bons, que nós andámos a comprar e acabámos por descobri-los e acho que devemos partilhar com vocês. Por menos de 10 euros, ou seja, barato e bom, é o que todos nós queríamos. É como um calcitrinho. Desculpa, era o hábito. Bem, então vamos começar. Começou? Começa isto. O primeiro produto que eu vou mostrar é um produto que eu estou, assim, a amar. Aliás, eu acho que vou usá-lo para o resto da minha vida, que é um creme hidratante da Primark. Até hoje eu usava sempre os cremes da Boticário, porque o meu preferido é a Victoria's Secret, mas não é em Portugal, só no aeroporto, muito difícil de conseguir. E então eu usava os da Boticário. E então, meninas, até o dia em que eu descobri que a Primark tem cremes hidratantes ótimos, super hidratantes e com um cheirinho ótimo. Então, é este o meu preferido do momento. É um creme hidratante, assim, de boião, vocês podem ver, já está usado. E o cheirinho é pouco. Sabe o que é que... Maravilhoso. Não sei se vocês conhecem o creme da Body Shop. O creme da Body Shop, ele é muito parecido. O cheirinho é muito parecido. E a textura também. E ele é muito tratante. É maravilhoso. E o melhor é o preço dele, meninas. Aquilo é, assim, um boião, até vem bastante. 200 mililitros e custa apenas 3 euros. 3 euros. 3 euros. Não, é sério. Tipo, é a bebelhiceca. Bebelhiceca que eu não estou a precisar. 3 euros. Ok, eu amo. Eu amo. Ai, olha, eu fiquei. Chama-se PS Love Natural. Eu fiquei tão feliz quando vi esse creme. Fiquei mesmo feliz. Nem queria acreditar. Então, também não vi mais. Como eu fiquei tão feliz porque eu não conhecia aquela prateleirazinha de produtos de cosmética. Porque lá em Águia, em Brimbra, não há isso. Ou pelo menos não ouvia até o ir. E então, eu fiquei louca, né? Então, eu fiquei louca e fui procurar tudo o que havia. Então, eu descobri. Estava a precisar. Olha, eu estava até aqui com o preço. Estava a precisar de um desmaquilhante de olhos. Porque quando eu saio à noite, uso uma maquilhagem mais carregada ou vou fazer vídeos e assim. E depois é muito difícil tirar a maquilhagem com aquele desmaquilhante normal. E então, encontrei este. Que é a minha irmã. Tinha um da Sephora. Que ela teve a mostrar a seguir. Que é muito bom. E como o da Sephora era mais caro. Não é muito caro, mas é mais caro. Eu encontrei este. E não é que é maravilhoso. Não é. É mesmo muito bom. É fantástico. Não fica nada atrás do da Sephora. E o preço fica bastante atrás. É mesmo muito bom. Sim, ele custa somente 2€. Sim. Sabe aqui 2€ para esta preciosidade. É muito bom mesmo. Aliás, a minha irmã que trabalha na televisão maquilha muito com uma maquilhagem bem pesada. E eu pedi para ela testar e realmente é muito bom. É verdade. Eu testei com a maquilhagem que eu uso em televisão e realmente é ótimo. Não fica nada atrás deste que eu vou-vos mostrar agora. Que era o meu queridinho até a vida da Primark. Que eu uso da Sephora. Que é o Super de Maquilhão Waterproof. Pronto. É este muito conhecido. Este... Muito conhecido este maquilhante da Sephora. Só que ele custa 6€ e tal. Quase 7€. E realmente aquele da Primark. Eu experimentei no olho um da Primark e o outro olho da Sephora. E não fica mesmo nada atrás. E o preço é 2€ em comparação com 7. Acho que é uma grande diferença. E o melhor é que realmente eles têm até a mesma quantidade. Os dois têm 125ml. Ou seja, é a mesma quantidade por um preço bem mais barato e a qualidade é tão boa quanto. Experimentem que vão ver que eu tenho razão. Sim, 2€. É bom relembrar. E para continuar com a onda da Primark com a minha loucura. Encontrei um shampoo. Não, você não tem... Eu nunca vi isso aí que a Primark também desenvolvia shampoos. É verdade, mas a Primark... Não tem que a Primark não desenvolve, não é? Eu não queria acreditar. E eu confesso que não comprei o condicionador. Fiquei com um pouco de medo. De ser muito mau. Mas não é. Este shampoo, há vários. Há para todos os tipos de cabelos. Portanto, vocês podem procurar consoante as vossas necessidades. Mas este é de óleo Argan. Então, é muito hidratante. E o meu cabelo, como é muito volumoso e muito... Tem tendência a ficar um pouco seco. Eu experimento todo o tipo de óleos e shampoos desse género. E este é bastante bom. Sim, e eu por acaso não usei ainda. Porque realmente o meu cabelo é muito oleoso. E este shampoo, como é com óleo Argan, que é conhecido por ser muito nutritivo e hidratante, acho que o meu cabelo não vai ficar muito bom. Mas eu já vou procurar algum que também dê para o meu cabelo. E o melhor, ele custa 2 euros. Sim, é muito barato. Eu acho que é 2 euros. Eu achei muito barato. Muito barato e é muito bom. Ele acha um pouco que tem um cheirinho muito bom. É muito gostoso. Pois é. Eu adorei. E realmente funciona. Eu gostei. Vou usar em alternativa, de vez em quando, com o shampoo mais caro. Se calhar é muito bom e poupa-se bastante. Bem, agora o que eu vou mostrar é este rímel da Essence. Na verdade, eu ganhei este rímel numa revista que eu comprei. Mas sei que ele está à venda naquelas farmácias e sítios onde se vende a Essence. E, na verdade, é muito bom. Chama-se Essence Multi-Action Waterproof. É a mesma à prova d'água. Vou-vos mostrar. Tem assim uma escovinha. É muito bom, não é? A Bruna também tem usado. E, olha, eu não sei quanto é que ele custa porque, pronto, foi este bem na revista. Mas, é assim, com certeza deve ser para aí 3 euros ao menos, não é? Sim, não é mais de 10 euros. Não é de 10 euros? Não deve ser custado para aí 3 euros. Sim, não é mais para o nosso vídeo. Ah, sim, sim. Tudo é mais de 10 euros. Mas, pronto, este rímel deve custar para aí 3 euros. É muito bom. Estou a gostar dele. E, em conclusion, este super, super corretivo. Aliás, eu comprei, assim, um pouco na doida porque estava a precisar. Então, passei numa daquelas para-farmácias e comprei. E não é que ele é ótimo. Ele não é tão barato como as outras coisas. Ele acho que custa 9 e qualquer coisa. Acho que custa 10. Ou custa 9 e qualquer coisa. Ou custa 10 e qualquer coisa. Mas, acho que é 9 e qualquer coisa. E ele é muito bom. A minha irmã, eu não faço grande questão de um bom. Mas, a minha irmã, que tem muitas olheiras, ela diz que custou muito. Eu gostei muito. Eu acho que ela é uma imitação, assim, daquela da Nars. É uma imitação da Nars, que é do mesmo género. Mas, é muito bom, realmente. Para o preço que é, acho que... E outra coisa, ele é muito sequinho. Muito seco, não é nada oleoso. Então, não fica a escorrer a passar umas horas. Não fica assim, não é oleoso. Não fica a brilhar. É muito bom. Estes foram os 6 produtos, abaixo de 10 euros, que nós adoramos e estamos a usar muito. Espero que gostem, que encontrem. Já sabem, depois digam nos comentários se realmente era assim tão bom. Sim, se vocês testaram e também gostaram, tanto quanto nós. É verdade, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de passar no nosso blog, no nosso Instagram, por gosto do nosso vídeo, inscrever no nosso canal. E comentar, que nós vamos responder com todo carinho e amor. É verdade. E até ao próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. Tchau.